Nos últimos tempos, temos visto uma grande fuga de funcionários da Ferrari, começando com o Mattia Binotto, que pediu para sair após o final do ano passado, seguido pelo engenheiro-chefe David Sanches, que partiu para a McLaren, e por fim, Lohan McKiss, braço direito de Mattia Binotto e do novo chefe Frederic Vassour, que irá para o novo cargo de chefe de equipe na Alfa Tauri. Em contrapartida, a Ferrari está em busca de novos nomes para reforçar sua desfalcada equipe, com as últimas informações sendo de que os italianos tentaram contratar dois nomes de peso da Red Bull, sendo eles Enrico Balbo, chefe de aerodinâmica, e Pierre Huachet, diretor técnico, ambos responsáveis pelo desenvolvimento dos carros de sucesso da equipe, ao lado de Adrian Newey. Porém, de acordo com o jornal La Gazeta de Allesport, ambos negaram a proposta de deixar a Red Bull, o que forçou a equipe a manter alguns nomes interinos, substituindo os membros que saíram, já que o desenvolvimento do carro de 2024 já está em andamento, o que pode prejudicar as evoluções desse projeto da Ferrari. Bom, quem está fora não quer nem pensar em entrar, e quem está dentro não vê a hora de sair. Será que estamos vendo o início de uma crise na Ferrari? E aí E aí E aí E aí